Ah, e você veio com quem, Duna? Com a Luísa e com o Círio. Eles almoçaram lá na casa da mama. Ai, e foi ela que chamou eles lá? Não, eles apareceram de surpresa. Foi logo depois do Júlio. Ah, o Júlio esteve lá também, é? Teve, foi um dia movimentado lá em casa, tia. Bom, no dia, vamos lá, vamos levar esse papo, vai. Franco, tchau. Tudo bem, dona Gema, é um minuto só, a Dudinha já vai embora. Eu tô estudando, só vou trocar uma ideia com ela, tá legal? Vem. Vai, troca ideia, vai logo, vai lá, hein? É, é, é. Juízo! O que é que o senhor tá achando dessa história toda, dona Gema? E você que estava jurando que o Júlio não ia tomar nenhuma atitude, hein? Não, acho que dessa vez eu me enganei. Sim, porque se o Júlio já foi até lá, falou com a mama Vitória, provavelmente ele deve ter contado tudo a respeito da agressão. Se prepara, dona Gema, que eu acho que nós vamos ter muitas mudanças por aqui. Que tipo de mudanças, Bruna? Na empresa, por exemplo. A demissão do Ciro, você quer dizer? Ou o Júlio, mamãe. Porque eu acho que agora, no conceito da mama Vitória, o Júlio e o Ciro ficarem empatados. Se é que eu conheço bem aquela velha raposa, né? E você deixou ela gritar? Qual é a da Nina agora? Ela tá super nervosa, Franco. Mas tá demais mesmo, entendeu? Não é normal. Ah, tudo bem. Ela pode ter os motivos dela. Mas a gente que deu maior força pra ela, ela vem com um grito, recadinho pra eu não me meter na vida dela. Qual que é? Que mancada, né? Deixa pra lá, Franco. A gente tem que entender, né? Olha, eu só tô te avisando pra você saber do estado de nervos da Nina, tá? Tchau. Peraí, peraí, peraí. Onde é que você vai? Adivinha? Gasparzinho. Você sabe onde ele tá? Não. Não. Eu não sei onde ele tá, não. Mas ele deve tá por aí acertando o carro pra correr, né? Então pode deixar, eu acho ele. Não tem problema, não. Escuta, você não prefere ficar esperando aqui enquanto eu vou procurar por ele? Não, não. Eu dou uma volta e acho ele. Se ele tá de parte, é mais fácil. Obrigada, senhor Gaspar. Obrigada, senhor Gaspar. Milica! Oi. Oi. Você viu Gasparzinho por aí? Quem? Gasparzinho, filho do zelador. Ah, o Daniel? Não. Você falou? É, ele passou aí agora mesmo, na corrente de cá. Daqui a pouco ele volta. Não, você não entendeu direito. Eu quero falar com Gasparzinho, filho do seu Gaspar. É ele mesmo. Olha aí, ele tá vindo aí. Para, 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 para. O que é, Milica? Quer morrer? Quase matei ela, pô. Olha, ela quer falar com você. Olha ele aí. Opa, desculpa, hein? Desculpa aí. Eu tive a impressão que ela te chamou de... Como é teu nome completo, Gasparzinho? Bom, você me desculpa, eu vou ter que ir embora. Eu tô... Até que enfim vocês acabaram se conhecendo, né?